Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos e também de votação. Pra quem me acompanha aqui no canal, já sabe que a Boutique dos Tecidos, ela é parceira aqui do Alfinetadas da Moda e ela tá sempre me enviando tecidos, tá? Então, na verdade, essa caixinha chegou pra mim na semana passada, se eu não me engano. Isso, acho que foi semana passada. Mas como era semana entre Natal, Ano Novo, eu sei que muita gente tava viajando e muita gente não ia assistir o vídeo e fazer aqui parte da votação, eu resolvi postar hoje pra vocês, tá? Mas chegou super rapidinho a caixinha, chega super bem embaladinho, como sempre, né? Ela me enviou, então, um corte de tecido aqui e ela trabalha com tecidos de marca, tá? Inclusive, este tecido que ela me enviou é um tecido de marca, vocês vão ver pela estampa dele. E se vocês procurarem aí, eu vou até deixar uma foto aqui, ó, do vestido, com essa estampa mesmo que ela me enviou, tá? Então, olha, tá aqui o cartãozinho da Boutique dos Tecidos. Ó, ela tem loja física, que fica em Sorocaba, na Rua da Penha, 830, lá no centro. Então, pra quem é aqui da região, aqui vale super a pena dar uma passadinha lá, porque ela tem muita coisa linda na loja. Mas se você não é aqui da região, não tem problema, porque ela vende pelo site, pelo WhatsApp, então tá todos os dados dela aqui, olha. E segue ela lá no Instagram, que no Instagram ela sempre tá colocando tudo que é novidade, ela coloca primeiro lá no Instagram. Então, já corre lá pra seguir ela, que assim você fica por dentro aí de todas as novidades, tá? E o bacana da Boutique dos Tecidos é que toda vez que ela posta um tecido, ela posta uma inspiração. Então, se você ficar na dúvida do que fazer com o tecido, sempre vai ter uma ou mais inspirações aí dos tecidos que ela posta, tá? Então, eu vou mostrar agora esse tecido maravilhoso que chegou. Olha que fofo o papel que ela manda, cheio de rosas vermelhas. Eu guardo tudo esses papéis. E ela me mandou bastante tecido pra gente fazer um projeto bem bacana. E eu vou deixar aqui, a gente vai fazer um vestido, tá? E eu vou deixar aqui, é... Por que que vai ter votação? Porque eu vou deixar aqui o modelo do vestido que a gente vai reproduzir, tá? É um vestido de marca, ele custa caríssimo esse vestido. E a gente tem o tecido também, que é de marca. E assim, meninas, esse tecido é uma viscose. Já corre lá pra comprar essa viscose, porque ela já comprou, ela já teve dessa viscose no site e esgotou super rápido, tá? Então, agora teve reposição e ela me enviou pra gente fazer a reprodução do tecido. A reprodução desse vestido aí, que eu vou deixar a fotinha agora passando pra vocês. E a votação é o seguinte, eu sei que tem muita gente que não gosta dessa parte de babado em cima, tá? E tem muitas seguidoras minhas que falam que não gostam de babado. Então, a votação é o seguinte, com babado ou sem babado? O modelo do vestido é esse, mas com ou sem? Então, já me deixa aqui embaixo pra gente fazer aí a reprodução desse vestido. E olha só que lindo! Ele tem esse barrado, então ele é um bar cheio de flores. E aqui, olha, ele tem este barrado maravilhoso. Olha isso, meninas, que lindo o barrado dele. Então, tem bastante tecido, ela me enviou justamente pra gente aproveitar esse barrado, tá vendo, ó? Que é lindo, tá? E então, me deixem aqui falando qual que vocês preferem, com ou sem babado. E olha que... Ai, meninas, eu me apaixonei por esse tecido, é muito lindo, né? Então, já corre lá no site dela pra você tá adquirindo um pedaço desse tecido antes que acabe. E a gente vai fazer aí a reprodução desse vestido. Não precisa ser idêntico, por isso que eu estou perguntando pra vocês se vocês preferem com ou sem babado, tá? Mas a gente vai fazer o mais próximo possível aí pra agradar todas vocês. Então, a votação já está aberta. Me deixem aqui embaixo nos comentários qual que vocês vão preferir, com ou sem esse babado. Sabe esse babado aí que tá na parte da manga? Com ou sem ele, tá? Então, me deixem aqui embaixo. Já coloca já pra gente fazer rapidinho essa peça que eu já tô louca pra usar esse vestido. Então, já deixem aqui embaixo sugestões, tá bom? Qual que vocês vão querer. É, meninas, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail, tá? Tem alguma dúvida de como comprar, entre em contato com a Shirley pelo WhatsApp dela, que ela responde vocês super rápido. Ela é um amor. E ela tá sempre lá, assim, na ativa lá, respondendo vocês, postando coisa. Então, pode perguntar lá pra ela qualquer dúvida, que ela responde vocês super rapidinho. Ela já é parceira aqui nossa, já faz tempo aqui do Alfinetadas da Moda. A loja é super de confiança, pode comprar aí, que chega na sua casa super rapidinho e super bem embalado, tá bom? Meninas, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. E tô esperando a votação de vocês aqui pra ver qual modelinho que a gente vai fazer, ok? E aí